Tive a coragem, eu considero de coragem, e no dia que fomos colocar o plano cruzado para aprovar naquele segredo absoluto, eu disse aos ministros presentes não pensem que eu não estou sabendo que eu estou colocando minha cabeça, meu pescoço aqui na guilhotina eu sei que estou colocando, não estou sendo enganado, mas nós temos que aventurar não podemos fazer problemas ortodoxos para vencer a inflação, temos que sair para problemas heterodoxos nós temos que encontrar outros caminhos e vamos largar toda essa forma clássica que nos ensinam para que a gente possa entrar por outros lados. E isso o que que deu? hoje ninguém acha que é muito fácil, isso deu uma aprendizagem, deu o Sarney apanhar dia e noite ter uma sucessão presidencial com oito candidatos a presidente da república todos achando que o que ia dar voto era insultar o Sarney, dar as coisas que, os erros que ele tinha feito as coisas que... todo mundo não se lembrava dessas dificuldades como nós conseguimos fazer a constituinte? Se não fosse o cruzado, você lembra, né, Fró? nós não tínhamos feito constituinte eu fui um presidente que fui escolhido para ser deposto como muitos na história do Brasil assumiram para serem depostos muitos que assumiram para serem depostos conseguiram sobreviver como o Juscelino que assumiu para ser deposto e ele o que que fez? imitou Dom João VI trouxe, veio para Brasília, trouxe o cofre para Brasília e fundou Brasília e não foi, não foi deposto foi se tornando o presidente mais popular, mais querido e mais estimado, um dos mais estimados da história do Brasil a missão que eu dei para a transição democrática foi justamente essa foi o meu espírito de tolerância foi o meu espírito de conciliação foi o meu espírito de ouvir, saber ouvir foi o meu espírito de humildade de nunca querer se me colocar nem passar por cima de ninguém e assim nós conseguimos todas essas conquistas e terminamos a transição democrática portanto, muito obrigado a todos vocês levo aquela gratidão que é a memória do coração muito obrigado e felicidades a todos bom aplauso e ótimo eita eita coração meu espírito eita coração meu espírito eita coração meu espírito eita coração meu espírito muito obrigado